Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E a gente vai começar com uma pequena introdução da vida do Biru Biru. Aqui é a segunda temporada, lembrando que é a segunda temporada. E nessa temporada aqui eu vou... já tem alguém falando aqui do meu lado. A minha intenção sempre foi o que? Já o cara tá falando, tá me tirando a concentração. O que acontece? Quando eu fiz a vida do Biru Biru 1, eu pensei da seguinte forma. Muita gente começa a jogar. E quando você começa a jogar, você vai para um servidor novo. Entendeu? E o que acontece? Quando você vai para um servidor novo, você às vezes não tem muita coisa o que fazer. Então eu quis fazer a vida do Biru Biru baseado num servidor novo e com pouquíssimo cash. Agora, a temporada 2 é um novo Biru Biru, tá? É o mesmo Biru Biru, só que o Biru Biru só pegou um aviãozinho em par e foi para um servidor antigo. Assim, de certa forma, mais antigo. E que já tem pessoas bem mais fortes. E Biru Biru, dessa vez, tá empolgadão e botou R$500, tá? R$500. E a gente vai estar upando com o Biru Biru. O Biru Biru está super feliz com essa nova aventura. Ele já estava ficando meio chateado, porque estava meio que deixado de lado. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Que ele ficou forte, assim, consideravelmente forte, num servidor novo e com apenas R$50. E agora a gente vai tentar transformar o Biru Biru num servidor um pouco mais antigo, tá? Não tão antigo, mas um pouco mais antigo, que é o servidor 99. Eu vou criar uma guild aqui, vou chamar a chamada Asgard. Então, quem quiser, quem for do 99 e quiser jogar junto com o Biru Biru, tenho certeza que o Biru Biru vai ficar extremamente feliz, tá ok? E o Biru Biru aqui vai mostrar para o pessoal que quer começar a jogar e não quer começar com pouco, quer começar, por exemplo, com R$500, o que dá para fazer, entendeu? E eu vou estar mostrando para vocês aqui o que dá para fazer com R$500, tá bom? Uma das coisas que a gente, para começar aqui, vou estar explicando aqui o que vem, né? Não sei se eu tenho muito espaço, tem alguma coisa aqui, tem a caixinha aqui bonitinha, mas primeiro de tudo, vamos aqui, acumulou o semanal, 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 e 100, ok? Ok? Feito isso, show de bola. Agora nós vamos abrir o nosso pacote aqui, para ver o que vem dentro. Ó, o Biru Biru é uma opção de coisa aqui, ó. E um desses, fizemos algumas coisas aqui, agora nós vamos vir aqui e pegar, receber pacote de primeira recarga, vamos equipar aqui, isso, pegar aqui o queridinho da GameSoul, que por enquanto vai ser um quebra galho, temos aqui um petzinho, ó, temos até dois, vamos equipar ele aqui, e a montaria, vamos equipar também. Biru Biru, está feliz, ela está com 23K, tá? Blindão, feito isso, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui legal para abrir, ó, outro pacote, ah é, veio um pacote dentro do outro, que está em pacote em dobro, então, pum, vamos abrir aqui, temos esse pacotão de bônus, não sei o que, eu nem sei se eu tenho espaço para isso tudo, tem isso aqui também, ó, são dois, caraca, é muita coisa, meu irmão, ó, duas bandeiras de HP, hum, olha quanta coisa, quantos vídeos iremos fazer, hahaha, tá, feito isso, e agora a gente tem aqui, cadê? aqui, ó, pacote, primeira recarga, não sei se eu vou conseguir pegar, mas, deixa eu ver aqui, aqui, 500 reais, eu preciso de um espaço na montaria, deixa eu fazer, é caralho, jogar essa aqui fora, que é de dias, vamos clicar aqui, aqui, primeira recarga de 500, pronto, ó, peguei um, um leão guerreiro, jogar ele para cá logo, né, deixa eu ver o que mais temos aqui, pegamos uma opção de coisa, super pacotão, bolsa de ouro, vamos usar essa bolsa de ouro aqui, conjunto do Halloween, vamos abrir o guarda roupa, joga o conjunto de Halloween para cá, pacotão, dá um ordenar aqui, né, pra gente não ficar tão perdido, alguns superiores, temos aqui de energia desconhecida, temos a almonida, almonida, outro pacotão, temos aqui a Lorelei, Lorelei, outro super pacotão, é só um super pacotão, um super pacotão, e um bônus, ah, porque esse aqui eu não abri, abriu ou não abriu? ah não, o outro está aqui, tá, tem uma porrada de coisa aqui, entendeu, uma porrada de coisa aqui, mas antes disso tudo, deixa eu, jogar esses spots fora, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, fazer aqui, jogar fora, jogar fora, é, deixa eu ver aqui, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá na aldeia tira, para comprar os fundos, tá, importante isso, deixa eu ver aqui, não tem passaporte não, eu jurava que ganhava, não ganha não, deve estar dentro de algum desses pacotes, vamos lá, vamos andando mesmo, aqui, pico dos ventos, não deve demorar tanto para chegar lá não, o birubiru está correndo rápido, já está motorizado, já vai passar pela argatinha aqui, que ele sabe que tem argatinha aqui, isso aqui é um menininho, um menininho pode não, porque é diferenciado, vamos lá, vamos lá, bichinho aqui, vamos até o de atilha, porque lá a gente compra os fundos, e já tem uma base do que a gente vai poder fazer com o birubiru, tá, aí, aí, essa é a ideia, essa é a ideia que eu mais ou menos queria passar para vocês, e aí, eu quero que vocês comentem, comentem tudo, tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês quiserem, fique à vontade, eu vou responder todos os comentários, tá bom, e eu vou estar fazendo de uma forma, e vocês vão ver como, como 500 reais, você sabendo gastar, como pode ser feito, vamos comprar aqui o de 100 mil, e vamos comprar aqui o de 10 mil, tá, agora a gente ficou meio duro, mas, agora a gente tem pacotes, mais pacotes aqui de cash para abrir, de acordo com o que a gente for upando, feito isso, agora a gente vai voltar lá na clareira, vamos pegar algumas recompensas, vamos guardar outras, e, e aí a gente finaliza essa pequena introdução, tá, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, é, do que fazer logo de cara, pegou, botou 500 reais, vai lá, e compra, é, os fundos, ok, não é difícil, é, eu quero que vocês prestem bastante atenção, em tudo o que eu vou fazer, para que vocês, não se percam, e não façam nenhuma besteira, eu estava conversando com alguns amigos, eu vejo que muita gente tem dúvida, em relação a montaria, e tudo mais, então, a gente vai fazer, oito espaços no inventário, tem seis, nenhuma coisa aqui dá para jogar fora, que eu não vou precisar, aqui, menos, isso aqui vocês podem jogar fora, já que eu já abri um, com o outro ticket, se vocês verem aqui, não dava pegar, entendeu, que eu já peguei, então, isso aqui é tchau e benção, e, agora acho que a gente consegue pegar, o primeiro, aí pegamos aqui os inventários, que é importante, agora a gente vai ter um pouco mais de espaço, e mais liberdade, para estar, o pano, o birubiro, tá, e pegando todas as recompensas, não abriu tudo, não abriu, mas, não dá nada não, tá, agora, aqui vai pegar o resto das recompensas, então vamos lá, três, cinco, dez, vinte, trinta, cinquenta, e cem, bom, já temos aqui algumas recompensas, agora a gente vai aqui, para a Carleia, tá, aqui, vamos lá, vinte, cinquenta, peguei mais o inventário, não né, não, cinquenta, cem, eita caralho, eu não tenho espaço, que maravilha hein, a gente vai ter que guardar alguma coisinha, vamos jogar isso aqui fora, isso aqui também não serve para porra nenhuma, isso aqui também não, isso aqui também não, se eu não preciso disso aqui, eu posso jogar fora, posso jogar fora, pode jogar fora, pode jogar fora, dar uma organizada aqui, ver se a gente consegue pegar agora, cinquenta nós pegamos, pegamos né, então vamos aqui, pá, pá, cem, ó, pegamos cem, provavelmente o de duzentos a gente não vai conseguir pegar, precisa de vinte e seis espaços, é muito espaço, vou botar para cá, aqui, aqui, eu vou guardar isso aqui tudo no baú, e a gente já volta, só um minuto, assim não fica tão longo, voltando aqui pessoal, vamos lá, guardei alguma coisa, e vamos começar, vamos lá, voltando aqui, vamos lá, super, no evento, gastamos, de cem a gente pegou, deixa eu abrir aqui, vamos aqui, e, pegar o de duzentos, pegar o de trezentos, pegar o de quinhentos, é só até aqui mesmo, eita ferro, é muita coisa, Deus é Pai, aqui, narração, pixel, meu Deus do céu, olha isso, creio em Deus Pai, eu não tenho espaço para isso tudo, preciso de quantos espaços, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e seis, doze, dezoito, vinte e um, vinte e um, vinte e um, mais trinta e seis, aqui tem trinta e seis, não aconselho a você fazer isso não, mas, como eu estou levando vinte e oito, não tem como, o cara, falar com alguém para abrir loja, para me vender alguma coisa, então a gente vai ver, pacote, não, nesse aqui não, cadê a porcaria do pacote, cadê o pacote, não é isso, cadê você pacote, pacote, não estou achando a porcaria do pacote, pacote, será que está aqui, pacote, cadê você, pacote, cadê você, não, pacote, cadê você, caramba, cadê essa porra, desse pacote, Que doideira, mano Oi? Como assim? 95 E no VIP é 90 Que doideira, mano Enfim, velho Não achei a porra do pacote aqui, não O que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo aqui Como introdução, espero que vocês tenham gostado Esqueça de se inscrever no canal Esqueça de dar um like e compartilhar Nas redes sociais Lembrando que a vida de Birubiru voltou Temporada 2, episódio 1 Então eu conto com vocês aí Pra vocês estarem chamando a galera pra jogar Se você é do S99 Eu vou estar criando uma guild aqui Vou botar nível 10 E aí quem quiser vir jogar comigo Será muito bem-vindo, ok? Valeu galerinha, partiu, fui!